E aqui de Limoeiro do Norte, aqui com os blogueiros e folgueiras, aqui Alenca Leano e outras personalidades aí. São blogueiros aqui de Limoeiro do Norte. É, no lançamento hoje da festa, que vai acontecer em dezembro, né, Felipe Amorim, Chandel Leão, de férias em Limoeiro do Norte, dia 16 de dezembro. E aqui os blogueiros e as blogueiras, todos os reunidos, olha Alenca Leão, eita que o óculos de Alenca Leão caiu e já atacaram. Com aquele preço incrível, então se vocês vão, pegou ar, pegou ar. E a gente tá fazendo aqui o registro. Hoje em Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará. Alenca Leão pegou ar. Pegou ar, Alenca Leão pegou ar, não foi? Vai, cuida, lá vai. Vai, cuida. Vai, cuida, é. É o maior do vale, é o maior do vale, a gente tá lá fazendo comigo, já aproveita e já segue aí a roupa.